E'ehhh, falta 5 pra mim. 5 não dá entregar. Oi? O cara, os cara, os cara, os cara! Aos caras, os cara, na Celeste. Celeste, 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 Celeste. E agora! E agora, DUB fudiu! e é fuga vai fuga fuga que vai fazer o que vai fazer o que ver o bom se tivesse alguém da crachá crachá fodeu a piscota boa 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 porra e não pega mais pega mais calma paciente paciente agora a colô a batalha tá batendo a boboa da boboa da bicara o que foi que foi que foi que foi que foi vira para isso que ele vai embora caralho caralho jogou muito oi e aí não é verdade para mim é que não é que ele vai passar a moto é que eles ficaram preso lá no ferro né isso que pode botar como pular pular parada alta Tchau, tchau.